Eu quero trazer um último assunto, Tiago, e aí eu pediria para o pessoal que está acompanhando a gente que me dissessem aqui no chat quem é você no sentido ao seu benefício. Quem é aposentado por invalidez que está aqui agora nesse momento? Fala para mim. Só para que eu possa trazer uma informação importante e dar mais alguns direcionamentos. Referente a mais um projeto nosso. Eu sei de algumas pessoas aqui que acompanham mais de perto a gente que é aposentado por invalidez, mas eu não conheço todo mundo. Então me diz, você que está aqui no chat, no Tiago aí, aqui comigo, você é aposentado por invalidez? Responde para mim, eu tenho um recadinho para você, tá? Enquanto isso, boa noite Sidneya, Isaías, a Elisabeth Rodrigues. Rodrigues, ó, o Valdemir já está me respondendo o que ele é, aposentado por invalidez, a Ismone. Mais alguém? O Leandro, a Edna, a Diva, a Célia, maravilha. A Célia Meitinha é invalidez, a Edna. Ela é jovem, a Edna, sabia? E é. O Marcelo também. A Emília, a Emília Alexandrino, lá do Ceará. Gente, olha só, eu quero falar com vocês, te dar uma orientação para vocês sobre o projeto 8949, tá? Quem ainda não conhece, é um projeto de 2017. É um projeto que eu tenho dito que ele é tão importante quanto o 14º, quanto o Margem e quanto todos os outros projetos, Tiago. Marisa também é. Bastante gente aqui aposentada por invalidez, por isso que eu me dedico tanto a esse público, tá? E a esse projeto em especial. Tá de mal de mim? Tô não, Fátima Lobo. Um beijo no coração, meu amor. Não dá para ler todo mundo aqui, mas eu estou lendo o que eu posso. O Erivaldo. Gente, olha só. O projeto 8949, ele já chegou, de fato, na Comissão de Constituição e Justiça e isso é excelente notícia, porque é um projeto que estava morto e, graças a Deus, depois que a gente começou a pressionar, se dedicar a esse projeto, ele tomou um corpo muito grande, ganhou a visibilidade e, enfim, foi definido, na época, relator lá na Comissão de Seguridade Social e Família, teve troca de relator, foi uma novela e ele passou. Em seguida, ele passa pela Comissão, agora, de Finanças e Tributação, que é onde está o 14º, e, por fim, graças a Deus, ele acaba de chegar na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se você é aposentado por invalidez, e muita gente é, está aqui do meu lado, você sabe o quanto eu me dedico a cada um de vocês e, em especial, a esse projeto 8949. O que é que você precisa que a gente faça, Milton? Eu quero até parabenizar a Edna Borini, a Pimentinha, ela me mandou um print hoje de uma resposta que a presidente, Bia Kiss, da Comissão de Constituição e Justiça, mandou para ela, dizendo que já enviou para a área específica lá da comissão as informações para que se defina quem vai ser o relator. Minha querida Cida Nunes também é aposentada por invalidez, solicitando para que se defina. Já tem mais de duas semanas que esse projeto está na comissão. Desde o dia 6, ele foi remetido da Comissão de Finanças para a Constituição e Justiça e, somente no dia 14, eles oficializaram o recebimento. E agora a gente precisa, pessoal, que todos vocês cobrem da deputada Bia Kiss, que olha só o caminho que a gente tem que fazer, Tiago. Ela tem que definir quem é o relator. Aí, quando o relator for definido, a gente vai começar a cobrar esse relator para que ele faça um relatório rápido. Lembrando que, quando se escolhe um relator, abre-se um prazo de cinco sessões para saber se algum outro parlamentar vai colocar alguma emenda, alguma coisa que possa diminuir ou melhorar aquele projeto. Então, tudo isso é um trâmite que leva tempo. Feito isso, a gente vai cobrar desse relator que ele traga um relatório positivo para esse público. Após esse relatório estar pronto, ainda vai ter que ser passado pela aprovação da comissão. Somente após isso é que a gente tem condições, já que esse projeto é um projeto que tem prioridade e também pode ser conclusivo, se na comissão onde ele se encontra agora ele tiver um parecer favorável da comissão, ele já segue direto, direto para o Senado, pessoal. Um projeto de 2017 que vai livrar todo aposentado por invalidez e toda pessoa beneficiária do PPC Loas que se encontram com seus benefícios ativos e que estão em uma situação de saúde irreversível. Se esse é o teu perfil, você vai ser beneficiado por esse projeto. Ou você ou sua família, alguém vai ser beneficiado que você conhece com certeza. E o que benefício será esse, Milton? Vai ser de você nunca mais ter a obrigação de ser convocado e de comparecer a uma perícia médica para provar aquilo que você já provou há bastante tempo de que você é doente, está doente e que infelizmente permanecerá doente. Porque você já teve laudo médico do seu médico, já teve laudo médico da justiça em alguns casos e laudo médico do próprio perito do INSS. Então, não há justificativa para que você, em nome de uma possível fraude que o INSS venha a sofrer, você seja convocado desnecessariamente para passar por tanta perícia médica, correndo o risco de perder o seu benefício de forma indevida. Porque a gente sabe que perito do INSS não trata ninguém bem. Raríssimos os casos. Um em cada dez, vamos até ser otimistas, vai te tratar bem como você merece. Mas a grande maioria do perito quer ver números. Ele aprova e ele reprova, porque ele depende disso, inclusive, para ganhar um extra. Então, é esse o objetivo principal do projeto 8949. Então, quem conhece esse projeto com profundidade, como eu estou explicando agora, e se enquadra nesse perfil, eu lembro até do meu querido Zé Carlo, com quem eu sempre falo, que é lá de Brasília, um cara em plena saúde, anos atrás, sofreu um assalto quando dirigia o seu ônibus, trabalhando, ficou paraplégico, obrigando-se agora a viver numa cadeira de rodas e também pela questão da idade dele versus o tempo de afastamento, ele acaba se enquadrando no perfil de pessoas que são obrigadas a comparecer de tempos em tempos quando são convocadas. É para que a gente possa consertar esse tipo de equívoco, pessoal, que o projeto 8949 existe. E eu conto com você para que a gente possa dar mais visibilidade a esse projeto, a esse assunto, a essa pauta, porque eu julgo muitas das vezes, Thiago, pautas como essas, pautas que vão mudar a vida das pessoas por muito tempo, a longuíssimo prazo, extremamente mais importante do que outras pautas que vão sanar um problema seu que é imediato, que é urgente, mas que ainda assim vai te manter em risco. Por exemplo, um próprio aposentado por invalidez, ele está lutando junto com a gente pelo 14º e pela margem social, ótimo, maravilha, ele merece e ele precisa para sanar um problema de urgência. Mas se ele se enquadra no perfil de alguém que pode ser convocado para passar por um pente fino, com a aprovação do 8949, ele vai se livrar disso para o resto da vida dele, garantindo saúde mental, porque ele não vai ficar ansioso, preocupado, angustiado, se vai ser chamado a qualquer momento para uma perícia novamente. Me ajudem a aprovar esse projeto. Eu estou aqui com as mangas arregaçadas, trabalhando sempre, buscando todas as formas possíveis e imagináveis para que esse projeto ande e ande rápido e eu conto com você para me ajudar nisso. Só peço, Tiago, já te agradecendo pela participação, é sempre um prazer estar aqui para a gente poder informar as pessoas. Já me sinto em casa aqui e você sinta-se em casa também aqui no meu canal sempre. Pessoal, trabalhos como o nosso não é fácil, tá? E o último pedido que eu faço para vocês não é pago, então, se puder, se inscreve no nosso canal, tá? No canal do Tiago, no do Milton, esse compartilhamento de vocês estarem conectados em todos os canais, no do Sandro, no do Felipe, no do João, quando você se inscreve, você fortalece não um canal, você fortalece a luta de todos em ter o benefício. Então, não se esquiva de se inscrever, de deixar um comentário, de mandar essas lives e esses vídeos para o máximo de pessoas que você puder e aqueles que puderem, tornem-se membros desses canais, a gente se dedica demais a eles. Hoje, basicamente, eu tenho me dedicado muito mais e não é fácil, tá? Preparar vídeo, preparar live, a gente dedica horas a isso, fazer edição de material, tudo isso leva tempo. dinheiro. Então, quando eu estou me dedicando aqui a vocês, eu estou deixando de ganhar dinheiro com alguma outra coisa. Né? Voltou agora, foi uma ligação que entrou aqui. Então, quando a gente deixa se dedicar a vocês, é porque a gente está tendo que correr atrás do ganha-pão. Então, se puder, se torne membro também, isso é importante. Nos ajude aí nessa batalha tentando ir para Brasília, tá? Porque a gente está junto, a gente não vai desistir nunca. Como eu sempre digo no meu canal, quem trabalha sempre alcança. Tchau. Tchau.